Entra junto, pouso no escuro, é assunto como queira Se tem pena, entra e se domina, e usa sombra, pra ficar mais inquietinho E ele dorme, joga isque, pede o tronco, incita o crime, para ver a melocada Noite em claro, revivendo as batalhas, se preparando Pra uma vida que não quis, pai, se fosse se lembrar Seu mundo seria você Eu dizia, me enganchado, alguém cresce Tanto, lava a vida, tá no tronco, pouso no escuro, é assunto como queira Se teleclina, ele traga, se ilumina, e usa sombra, pra ficar mais inquietinho Ah, se fosse se lembrar Seu mundo seria você Observe Previsível E enganchado Ao impresso Tchau 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 Tchau